O que é o placar? O que é o placar? A questão acho que do próprio rodízio de jogador, a gente sabe que está todo mundo preparado, então quem está dando conta do recado, então o jogo da volta se não me engano vai demorar mais um pouquinho, três semanas, então vai dar para todo mundo estar 100% no jogo da volta. Foi o melhor jogo do Corinthians nesse ano? Eu acredito que sim, pelo que a gente desempenhou lá dentro, pelo resultado também, não só pelo resultado, acho que a gente foi 4x0, mas a gente continuou criando, a gente não sofreu como a gente vinha sofrendo nos outros jogos, então acho que é um mérito todo do grupo, que estamos em evolução, estamos em uma constante evolução e quem está entrando está dando conta do recado e isso facilita muito mais as coisas, está todo mundo preparado. O Mantua, mais do que a exibição em si, dá para dizer que talvez tenha sido o jogo mais equilibrado do Corinthians em termos dessa mescla de juventude, também de experiência, algo que o Vitor Pereira enalteceu demais após a partida do final de semana? Ah, sim, foi muito pelo placar mesmo, 4x0, a gente conseguiu controlar bem o jogo, a gente fez os gols e continuou atacando, continuou impondo o nosso jogo, que é o que o Mister pede, então acho que foi um jogo muito mais equilibrado nosso e tem que ser assim, tem que manter assim para todos os jogos aqui em casa, tanto aqui em casa quanto fora, a gente tem que manter nosso ritmo porque a gente sabe da qualidade do nosso elenco. Mantua, você deu um chapéu no jogador do Santos, no momento que a torcida estava gritando olé, depois teve aquela confusão lá com o Adson, a gente viu o Vitor Pereira um pouco incomodado com isso ali no banco de reservas e agora chegou a informação que ele foi pedir desculpas ao Augustus, eu queria saber se vocês já conversaram ali, se ele chegou em vocês, conversaram, o que aconteceu ali, foi realmente entusiasmo do momento? Não, foi, acho que os jogadores do Santos todos me conhecem, sabem que eu não sou de fazer graça, de brincar, não importa se está 1x0, 4x0, ali foi um recurso mesmo porque eu não tinha mais opção de passo para frente, então eu tentei, foi um recurso improviso ali na hora, então até os próprios jogadores do Santos sabem que eu não sou disso, então o Mister até veio conversar comigo e depois eu falei, não, não foi de sacanagem, não foi para zoar porque a gente respeita quem está do outro lado também, então ele conversou, me entendeu e está tudo certo. Mantua, desde que você virou, subiu profissional, dá para dizer que foi a melhor partida que você talvez tenha feito e até participado assim como jogo? Não, eu acredito que sim, acredito que fiz grandes jogos também, mas acho que hoje, acho que pela vitória também inflamou mais a minha partida, acho que individual, então muito feliz por isso. Qual a importância do Vitor Pereira para esse resultado de hoje, Mantua? Total, ele sempre dá confiança para quem está entrando, não importa quem entrar, está dando conta do recado por conta da confiança que ele dá tanto nos mais velhos quanto na gente, os mais velhos sempre ajudando a gente também, então total mérito do Mister por dar essa confiança a quem está entrando, começando jogando. Por falar nisso, Robert Renan, Matheus Araújo, como você viu o comportamento deles, aqueles que não vêm jogando com frequência como você, um clássico, 40 mil pessoas, e como eles se comportaram, o que você pode ter falado deles? Ah, você viu o Robert, né, ele entrou aí no... parece que nem sentiu o jogo, é um moleque de seleção, tem muita qualidade, Matheus também de seleção, então são jogadores que vêm nos ajudando e que cada vez mais vão estar mais preparados para poder ajudar a gente. E aí E aí